Oi gente, eu sou o Edu. E sabe aqueles livros que a gente lê, assim, que a gente acha maravilhoso? Enquanto a gente tá lendo, a gente fica tipo, meu Deus, eu preciso reler esse livro. Às vezes essas coisas também acontecem com filmes, com séries, né? A gente fica, nossa, eu preciso rever isso um dia, eu preciso reler isso um dia. E hoje eu vim contar pra vocês aqueles livros que eu li, que eu achei maravilhosos e que eu quero muito, muito reler. Eu vou começar com o que é bem clichê, tá? Por favor, não desistam do vídeo. Mas eu vou começar com o Harry Potter, peguei esse aqui que é o que saiu mais fácil do box. Mas eu quero reler Harry Potter ainda esse ano, é a minha série favorita de livros. E sério, desse ano não pode passar a minha releitura, eu já tô programando, planejando pra quando eu vou começar a reler ele. Outra das minhas séries favoritas, que é da minha autora favorita, é As Crônicas Spider-Rick, da Holy Black. São cinco livrinhos, são livrinhos pequenininhos e eles têm gravuras e tal. E esses livros são maravilhosos e dá pra ler em um dia, assim, porque tem menos de 100 páginas cada um, são esse tamanho pequeno, né? E a história é de fantasia, tem aquele filme das Crônicas Spider-Rick, é bem parecido só ao final do filme, que é um pouquinho mais infantilizado do que do livro, mas sério, é muito bom e eu também vou reler esse ano. Outro que eu tenho muita vontade de reler é O Presente do Meu Grande Amor, que é um livro de contos natalinos, que são de vários autores, ele é organizado pela Stephanie Perkins. Eu tinha lido ele ano passado com a Tiffany do canal Antes da Leitura, vou deixar o canal dela aí nos cards pra vocês darem uma olhada. E eu acredito que esse ano a gente vá fazer body reading de novo pra reler esse livro juntos no Natal. Tem também o Chiclete, As Grandes Aventuras de Daniela, da minha amiga Eli L. Alves. Esse livro é muito engraçado, ele é um chiclete maravilhoso que se passa aqui em Floripa mesmo, dá pra ver pela ponte que tá aqui atrás, que é a ponte Hercílio Luz, que é uma ponte que nós temos parecida com a Gondegate, que é essa ponte aqui. Ele é um livro meio hot e um livro muito engraçado, gente, sério, é muito, muito, muito engraçado, a protagonista é super boca suja e ela vive várias aventuras, né, por isso o nome DER. E é simplesmente maravilhoso esse livro e, nossa, eu queria muito que tivesse uma continuação. Outro também que eu quero muito reler, que é um dos favoritos da vida, é O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. A minha irmã até leu ele recentemente, ela gostou, só que ela não teve a mesma impressão que eu do livro, então eu quero reler porque faz bastante tempo que eu li ele, deve fazer uns 2, 3 anos por aí, e eu quero, ah, gente, sério, eu quero muito rever o quanto eu senti dessa história e espero que eu sinta tudo isso de novo. Agora é engraçado porque são dois livros da mesma autora que eu quero reler, um porque eu amei e um porque eu não gostei. O que eu amei foi Fangirl, da Rainbow Royal, e o que eu não gostei foi Carry On dela. Aqui a protagonista escreve uma fanfic, que é a fanfic que está escrita nesse livro, e eu gostei muito do livro, achei, assim, maravilhoso, tem vários vídeos aqui no canal falando dele, Carry On eu não gostei, por isso que eu quero reler pra ver se eu gosto, porque quando eu fui ficar apresentado aqui, os trechinhos e tal que tinha no final dos capítulos, eu achava incrível, mas eu fui ler no livro e não gostei. Eu acho que eu não tava muito na vibe de ler, não sei, desse livro na época, eu não sei o que aconteceu, então por isso que eu quero reler os dois. O próximo livro eu quero reler porque eu não lembro muito do final, mas eu amei o livro, que foi O Tocando as Estrelas, da Rebecca Sirle. Esse livro, ele conta a história de uma moça que vai participar da gravação de um filme, e esse filme é uma trilogia lá, super famosa, que é baseada num livro e tal, é esse Passão Novaí, enfim. Foi lançada uma série de TV que é baseada nesse livro, que é Famous on Love. Eu quero voltar a assistir a série, porque eu só assisti, acho que, um ou dois episódios, e eu quero muito ler esse livro também, porque eu não lembrava do final. A Tiffany, que eu mencionei no início do vídeo, que eu deixei o link do canal dela ali em cima nos cards pra vocês, ela leu esse livro recentemente, e ela me falou do final, assim, que ela ficou super irritada com o final, assim, tipo, ela não conseguia acreditar que teve esse final. E eu não sei, eu não lembro do final ter sido assim, eu fiquei meio revoltado também, igual ela, e daí por isso que eu quero reler pra ver como é que era, por que eu gostei tanto, por que eu não me revoltei como ela, enfim. Mais um clichêzinho de leituras, que é O Pequeno Príncipe, é um livro também que dá pra ler em um dia, e, ai gente, eu não tenho muito o que falar desse livro, todo mundo conhece, e eu achei ele maravilhoso, ele fez parte da minha infância também, eu li ele quando eu era muito novinho ainda, eu nunca mais reli, eu quero muito, muito reler ele. E um livro maravilhoso, que tá quase em todos os vídeos aqui do canal, vocês já estão cansados de ver, é As Crônicas de Bane, o Magnus é meu personagem favorito da Cassandra Clare, eu achei o livro dele muito, muito engraçado, as crônicas são muito legais, muito maravilhosas, sério, eu quero reler ele, talvez eu vá reler ainda esse ano, ou sei lá, que eu leia uma crônica por semana, uma crônica por mês, não sei, mas eu quero muito reler ele logo. E por último, é uma releitura um pouquinho diferente, uma releitura um pouquinho engraçada, porque eu li esse livro em português, já faz bastante tempo, eu li a série inteira, e agora eu comecei a ler esse livro em inglês, que é o livro Pris Jackson, que é o primeiro livro, né, do Ladrão de Raios, e eu não vou tentar pronunciar aqui, nem a outra palavrinha, porque é meio difícil, que tem TH, eu ainda tenho essa dificuldade, mas sério, eu gostei da época que eu li o livro, eu achei ele muito divertido, e eu já comecei a ler ele, eu tô no quarto capítulo, eu acho, e eu dei uma parada de uns dois, três meses por aí, eu quero retomar a leitura, pra treinar meu inglês, né, porque eu quero começar a ler outros livros em inglês, trazer livros em inglês também pro canal, que eu sei que vocês gostam bastante, e sério, a experiência de ler esse livro é muito boa, porque ele tem uma leitura muito fácil, muito fluida, sabe, e o meu vocabulário, só desses quatro capítulos que eu li, o meu vocabulário já aumentou muito, já melhorou bastante. E vocês, algum desses livros que eu quero reler, vocês também querem reler? De repente até Harry Potter, eu sei que tem muita gente que sempre fica tipo, ah, eu quero reler Harry Potter, quero reler, quero reler, ah, desse ano não passa, não sei o que, mas acaba não lendo, igual fui eu ano passado, eu mesmo fiz isso, mas sério, desse ano realmente não passa, ó, tá compromisso colocado aí no canal. Deixa ali nos comentários os livros que vocês querem reler também, não esqueçam de dar um joinha, porque sério, isso ajuda muito, muito, muito o canal, e também se inscreva se você ainda não é inscrito. E eu espero que eu veja você no próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus